Então aí pessoal, passando aqui no começo do vídeo, pra falar o que eu fiz no canal aí pessoal, o novo canal aí, o canal secundário, beleza? Pra aí pessoal, pra vocês que gostam de jogos com hackers, com jogos infinitos, beleza? Eu vou estar trazendo vários jogos assim, infinitos aí nesse canal aqui, de boa. Então pessoal, se você quiser se inscrever, se inscreve lá e ativa o sininho da notificação aí, beleza? Porque assim que tá saindo o vídeo aqui, talvez vai estar saindo lá também. Então primeiro link na descrição, é nós, estamos juntos. Falou e eu fui! E aí pessoal, tudo certo? Tudo tudo suave? Muito tranquilo. No vídeo de hoje aqui pessoal, eu vim aqui pra trazer pra vocês, como vocês vão poder hackear o Drain League Sócio 2017 pessoal, sem nenhum aplicativo. Sem o LookPad ou qualquer outro aplicativo, de boa. Então pessoal, já vai deixar seu like, já vai se inscrever no canal se não poste vídeo. E aqui você vai querer ver se não vai ficar saborado pelo próximo vídeo, beleza? E lembrando também pessoal que eu tô notificando que eu dei seu like, então deixa seu like aí mano. Contra a ajuda de vocês, eu bando que a meta pra esse vídeo aqui é de 40 likes, beleza? Então pessoal, quando você pode ver aqui em cima, minha coin está mil coins, não tem nenhum hack aqui, beleza? A primeira coisa que vocês vão fazer é pessoal, é vir aqui na sua Play Store e instalar o Drain League Sócio aí, beleza? De boa, pela Play Store e depois pessoal, vocês vão lá na descrição do vídeo e vocês vão precisar baixar o que pessoal? A data com o Hackers, boa? Aí pessoal, vocês vão estar precisando aqui nenhum Mega, nenhum Mega pessoal, nenhum Mega. Vão clicar em Download, vou estar deixando pelo Mediafire e pelo Mega, beleza? Depois pessoal, vocês vão transferir os arquivos, transferir os arquivos, vocês vão aqui na sua armazenagem interna. Vem ó, calma aí, vem Mega que eu fiz Download, beleza? Mega Download e aqui vai estar pessoal, moedas infinitas. Dá um clique sobre ela, vem mais, esse aí para, dá um ok, beleza? Dá um ok pessoal, vai ser aqui bem rapidinho, se você não corta o dedo de boa, aí você clica aqui nessa parte aqui pessoal, então vamos fazer aqui, você dá um clique sobre ela, dá um clique e aqui vai estar pessoal, o salve data e esse daqui que é o a coin, beleza? E o que você faz, dá um clique aqui ó, só, aí você o que você faz pessoal, dá um clique sobre o salve data, dá um clique aqui de novo e vem aqui ó, aí aqui pessoal, o que você faz, dá um cortar, volta, 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 vai ser armazenamento interno, vem Android, data e colar. Colar aqui pessoal, você coloca aplicar todo o seu para escrever, beleza? Clicando aqui, já era pessoal, o seu jogo está com o hacker. Aqui, eu vou fechar ele aqui, aqui é o Adrian League e vou abrir novamente aqui, se não é um corte para vocês verem aí, beleza? Aqui pessoal, vai estar 100% hackeado aí, sem precisar de nenhum aplicativo ou qualquer outro requisito de boa. É só precisar do data e hackeado e já era. Vamos dar um toque para continuar. Vamos dar um toque. Espera aí pessoal, carregar porque estou com a telha desligada, né? Não. Então aqui pessoal, vocês vão poder ver ó, que está um trilhão, um bilhão de moedas, beleza? Aqui pessoal, vou mostrar para vocês que está 100% hackeado mesmo. Vou ver aqui, transferência. Transferência. Vou pegar esse jogador secreto e vou contratar. Lembrando pessoal, que você só estava com mil. Olha lá, viu ó, viu? Mano, hackeado aí pessoal, sem precisar de nenhum aplicativo ou nada mais. De boa? Aqui eu vou contratar o Raul Garcia também, contratar jogador. Vai contratar aí também. É, conquistar Modric, contratar jogador. Vai contratar também. Ok. Ramos Rodrigues, contratar jogador. Ok. E aqui pessoal, vou ver um jogador bote, vamos ver, é... Deixa eu ver, valor máximo, tananã, ataque. Vamos ver se nós conseguimos achar o Neymar, né mano? 50, vai. Vamos ver, mostrar. Aqui ó, mostrar indisponível. Ah, não tem como, né? Zaymovich, Lewandowski, esses daqui não tem como comprar, mano. Então, eu acho que eu não vou conseguir achar o Neymar aí, mano, para acusar. Mas, vamos contratar aqui um atacante bom. Vamos contratar o Jihoo, dar um ok. Aí, aqui tem o Norito, vamos ver aqui ó, 60. Mano, não tem atacante. Não tem o Neymar aqui para nós contratar ele. Então, aqui nós vamos voltar. Vai vir gestão de time. E pessoal, vocês vão ver aqui que tá todos os carinha que eu contratei, beleza? Aqui ó, tem o Jihoo, colocar aqui. Aí tem o Ramos Rodrigo, colocar na minha direita. Aí tem o Garcia, colocar na minha esquerda. Aí tem o Modric, vou colocar aqui no meio. E tem o Lucas Atacante, que eu vou colocar aqui. Já era, mano. Aí tem esse Gustavo, Gustavo, sei lá. Aí eu volto e vou jogar uma partida aqui, bem rapidinho, para analisar o vídeo, beleza? Então pessoal, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Conto coisas de vocês, lembrando também de novo, que a meta para esse vídeo aqui, pessoal, é de 40 likes, beleza? Então, vamos aqui. Tá lá, Ramos Rodrigues. Vamos continuar aqui, ó. Vocês vão ver aí, meu time, pessoal. Vocês vão ver que tá pegando de boa aí. Sem nenhum erro, sem nada, mano. Vocês vão conseguir jogar aí de boa. E, pessoal, lembrando que vai ser o... Drianneague original aí, beleza? Sem APK, sem nada, etc. Sem vocês ficarem fazendo aqueles negócios tudo lá, tá ligado? Mover o BB para o BB, data para data, etc. O que que você vai fazer é só mover a data com o hacker para a data, mano. Simples. Ó. Vamos jogar aqui, mano. Ó, vou tentar fazer um gol. Toca aqui. Ah, foi falta, mano. Lesionado já. Nossa Senhora. Vou tentar fazer um gol aqui. Nossa, foi muito. Ah. Ó, o gol. Nossa, foi o gol. Quase, mano. Já que foi lesionado. Ah, mano, eu não vou tirar ele, não. Beleza? Porque eu vou encerrar o vídeo já por aqui. Então, pessoal, vou tentar fazer um gol aqui. Toca nele. Vai. Vai tentar fazer um gol, mano. Eu vou tentar fazer um gol aqui para não encerrar o vídeo. Beleza, pessoal? Só fechar com chave de ouro. Vai, viu? Ah. Aí, faz o seu. Ó, o gol. Para fora. Ah, pessoal, não vou mais prolongar o vídeo, não. Então, é nóis, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixe o like. Se inscreva no canal se for inscrito. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.